Sabemos que São Paulo é uma cidade que tem uma série de desafios. Pensando em como encontrar solução para essa demanda da cidade, o CREA São Paulo criou esse fórum para debater o assunto com especialistas da área. Isso tudo que a gente está falando é porque a arborização urbana está num momento de muito impacto por conta das nossas mudanças climáticas e dos problemas que a gente vem sofrendo. E a árvore, ela é a maior amiga do homem, né? A árvore, ela dá vida, ela permite que, sob a sua sombra, nós tenhamos de 5 a 10 graus menos do que numa calçada sem árvore, né? Então, o processo passa por um bom manejo. Dentro de um bom manejo, tem algumas características. Uma delas é a técnica e o outro são os equipamentos. Então, a gente tem que capacitar pessoas para manter o que a gente tem e para plantar o correto. O cidadão tem que acompanhar o plantio. A técnica tem que ser feita pelos responsáveis técnicos. Então, nós temos as maiores florestas urbanas do mundo. Temos tecnologia, temos profissionais habilitados, capacitados. E tudo isso decorre do quê? Do investimento que foi feito em ciência, tecnologia, formação, né? São exemplos que podem servir como referência. É que a gente que está aqui sabe a importância da participação do profissional da engenharia nos projetos de arborização. E a questão que a gente discutiu muito hoje, capacitação. A pessoa precisa ter conhecimento técnico, precisa ter argumento na rua. Os processos têm que ser participativos. Tanto os processos da própria política pública, dos processos de planejamento. Tem que, acho que, otimizar muito esses conselhos municipais. Tem que trazer a sociedade nas discussões. Essa abordagem técnica que a gente pode levar, a gente precisa aproximar isso mais as pessoas, né? Num sentido de conscientização ambiental, educação ambiental. A gente precisa convencer as pessoas agora, pra gente poder plantar nas áreas carentes de arborização, pra que daqui 10, 20, 30 anos aí a gente tenha retorno. É um tema discutido não só no Brasil, como no mundo. Então, toda a parte da arborização das cidades, a parte das mudanças climáticas, que é muito importante, sendo nesse segundo fórum, mais uma vez, aqui no CREA São Paulo. Legenda Adriana Zanotto